Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, queremos agradecer os amigos que têm acompanhado conosco a evolução das obras da FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é uma das mais novas ferrovias em construção no Brasil. Ela começou a ser construída em 2021 e deve ser entregue até 2027. Este trecho que está em construção tem 383 quilômetros e vai de Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa, no Mato Grosso. A previsão para a entrega desta obra é até 2027. Ela foi dividida em pacotes em vez de lotes. O pacote 1A está com obras adiantadas, já com previsão de início das obras de superestrutura ferroviária nos próximos meses. O pacote 1B está na fase de obras de infraestrutura, principalmente OAC, obras de arte corrente, cortes e aterros. O pacote 2A está na fase inicial e deve avançar nos próximos meses. O pacote 3A está com obras avançadas de encabeçamento de pontes, OAC, cortes e supressão vegetal. Neste episódio, estamos apresentando a construção da PI Passagem Inferior, sob a GO 154, no quilômetro 80 mais 200, no pacote 3, no município de Santa Terezinha de Goiás. Também estamos apresentando as fundações da ponte sobre o rio Crixás Assu, no quilômetro 87 mais 740, no pacote 3, também no município de Santa Terezinha de Goiás. Segundo informações do site da Infra, a empresa brasileira de infraestrutura, seguem as informações a respeito da FICO e da Ferrovia Transcontinental. FICO é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e faz parte de uma política de desenvolvimento logístico do Brasil para interligar os polos produtores de grãos do Centro-Oeste até a Ferrovia Norte-Sul. Com 888 quilômetros de extensão, sendo 383 quilômetros de Mara Rosa a Água Boa no Mato Grosso e 505 quilômetros de Água Boa a Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, a FICO escoará a produção de soja e milho do Centro-Norte do estado de Mato Grosso, maior região produtora de soja do Brasil, em direção aos portos de São Luís, no Maranhão, Santos, São Paulo ou Paranaguá, no Paraná. A FICO é um projeto da então Valec, hoje infra-SA, desde 2010, quando foi finalizado o projeto básico do primeiro segmento de Campo Norte a Água Boa no Mato Grosso. Dois anos depois, foi concluído outro trecho adjacente de Água Boa no Mato Grosso a Lucas do Rio Verde no Mato Grosso. O projeto passou por revisão pelos técnicos da Valec Infra-SA, o que resultou na atualização e otimização do traçado, otimizando inclusive a ligação da FICO com a Ferrovia Norte-Sul. Em vez de Campo Norte em Goiás, a linha passou a ter como destino o município de Mara Rosa em Goiás. Desta forma, a alteração proporcionou ganhos operacionais sem aumento de custo de implantação, quando comparado ao projeto de 2010. Em dezembro de 2020, foi formalizado o investimento cruzado para o trecho de Mara Rosa à Água Boa, por meio da assinatura do anexo 9 do termo aditivo Renovação do Contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, é FVM, celebrado entre a Valec Infra-SA, a Vale e a ANTT, com fundamento na Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017. Com base no artigo 25, parágrafo 1º da referida lei, foi exigido como contrapartida a celebração do terceiro termo aditivo, a realização de investimentos em malha de interesse da administração pública, não incidentes na área de concessão, chamado de investimentos cruzados. Os investimentos cruzados foram disciplinados em instrumentos celebrados pela Vale, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e pela Valec Infra-SA, conjuntamente com o terceiro termo aditivo e dele parte integrante como seu anexo 9, acordo de obrigações de investimentos. Entre os investimentos cruzados, figura a responsabilidade pela construção do trecho da Ferrovia EF-354, também conhecida como Ferrovia de Integração Centro-Oeste-FICO, localizado entre os municípios de Mara Rosa e Água Boa, no Mato Grosso, bem como a responsabilidade pelo fornecimento de insumos para a construção de trecho da Ferrovia EF-334, também conhecida como Ferrovia de Integração Oeste-Leste-FIOL, localizado entre os municípios de Caetité-Barreiras, todos na Bahia. O projeto FICO foi dividido em duas etapas de construção. O primeiro trecho será construído pela Vale e compreende 383 quilômetros e interligará os municípios de Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Crixás, Nova Crixás e Arboanã, em Goiás, e também os municípios de Cocalinho, Nova Nazaré e Água Boa, em Mato Grosso. A segunda etapa será entre os municípios de Água Boa até Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Queremos dizer, amigos, que agradecemos os vários comentários de todos no canal. Para nós é muito importante esta participação e ela faz com que o nosso canal seja valorizado, pois mostra o interesse de quem assiste os nossos vídeos. Nos próximos episódios iremos mostrar atualizações, também de janeiro e fevereiro, em outros trechos dos pacotes 1, 2, 3 e 4. Esperamos que tenham gostado das imagens e do conteúdo. Os que ainda não são inscritos no canal pedimos que se inscrevam, divulguem nosso conteúdo, deixem o seu comentário e também o seu like, que ajuda bastante o canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.